A Liga Forte União já está negociando os pacotes de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A entrada do Corinthians no bloco valorizou os direitos e o SBT está pintando como favorito na parada. É o que você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simon. Aqui você sabe onde o seu time joga e fica por dentro dos direitos de transmissão e de tudo o que rola nos bastidores do futebol na TV. Nessa semana, a gente teve uma nova notícia sobre a Liga Forte União, que é um bloco composto por clubes como o Fluminense, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, entre outros da Série A, e que recentemente ganhou como grande novidade a entrada do Corinthians. Pois é, segundo a informação do Rodrigo Matos, a entrada do Corinthians fez com que o bloco ficasse mais valorizado no mercado e aí esquentou a disputa pelos pacotes da competição. Como você já viu aqui nesse canal, em primeira mão, a LFU, que tem a Live Mode como agência responsável pela venda dos direitos de transmissão, dividiu o Campeonato Brasileiro em três pacotes a partir de 2025. Nesses pacotes, vamos ter um pacote de TV aberta, que tem um jogo por rodada, e outros dois pacotes pensados para plataformas pagas, chamados de pacotes B1 e B2. Com isso, a gente poderia ter até três veículos diferentes comprando os pacotes da Liga Forte União, sendo que eles têm, em média, agora com a entrada do Corinthians, 60% do campeonato. Lembrando, valem sempre os jogos deles como mandantes. O que acontece, então? Eles teriam, em média, seis jogos por rodada da competição. O pacote aberto ficaria com um jogo, e os outros cinco jogos, como o pacote aberto teria uma exclusividade, seriam divididos, mais ou menos, em dois jogos e meio para cada canal. E o que são dois jogos e meio, afinal de contas, né? Não tem como transmitir metade de um jogo, a não ser que cada canal transmitisse um tempo da partida, né? Mas não é assim que as coisas funcionam, não. Dois e meio é só uma média, é só uma conta para você ter uma ideia de que a cada duas rodadas, cada canal vai mostrar cinco jogos. Então, em uma rodada, o pacote B1 poderia transmitir três, e o pacote B2 transmitir dois, e eles invertem na seguinte. Mas o fato é que o SBT surge como favorito pelo pacote de TV aberta, pelo pacote de plataformas abertas. Segundo a informação do Rodrigo Matos, a disputa está com a Record, porque a Globo decidiu, nesse momento, não concentrar esforços na luta pelos direitos de plataformas abertas. Era um cenário que eu até já previa nas lives aqui do canal. Dessa vez, não houve nenhuma notícia no sentido de que o YouTube esteja atrás dos direitos de transmissão de plataformas abertas, e essa briga parece se concentrar realmente entre SBT e Record. O SBT voltou a transmitir futebol em rede nacional em 2020, há mais de quatro anos já, e a Record voltou um pouquinho depois com o Campeonato Carioca, e muita gente acredita até hoje que a emissora de Edir Macedo entrou só para tirar do SBT, porque estava se sentindo incomodada com o que o SBT poderia crescer em audiência, e também em faturamento com isso. Mas, por enquanto, no Campeonato Brasileiro, é a emissora de Silvio Santos quem aparece como favorita para ter esse pacote, poderia transmitir um jogo por rodada em rede nacional, alternando as principais escolhas com os detentores dos outros pacotes. O SBT atualmente tem a Copa Sul-Americana e também a UEFA Champions League em sua grade. Mas só para a gente ficar no futebol nacional, até porque a Champions muitas vezes tem as mesmas datas das duas competições, pode ter Champions no meio de semana de Sul-Americana ou de Campeonato Brasileiro, a Champions League hoje tem 15 datas para o futebol do SBT, enquanto o Campeonato Brasileiro poderia acrescentar mais 38 a essa conta, o que deixaria a emissora de Silvio Santos com 53 no fim das contas. 53 já é bem próximo do que a Globo tem em TV aberta, somando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. São 59 para vocês terem uma ideia de como o SBT ficaria forte no mercado publicitário para vender pacotes com o futebol. Os pacotes de plataformas pagas ainda estão em disputa. Live Mode conversa com diversos players no mercado e a informação que o Rodrigo Matos trouxe mais importante é que está conversando até com players que não estão ainda no mercado de esportes no Brasil. Há uma citação nos bastidores, eu também já ouvi isso, sobre, por exemplo, a Netflix e a Apple, né? Mas há outros players que estão no mercado e que eu recomendo que a gente fique de olho. Por exemplo, o Mercado Play, que é do Mercado Livre e que recentemente anunciou um acordo para colocar a KZTV como um dos canais, quer dizer, uma parceria com a Live Mode, inclusive. O Mercado Livre, entrando nesse mundo do streaming, e por enquanto ainda bem timidamente, não tem sequer aplicativo para a Smart TV, mas se ele entrar é uma coisa que faz muito sentido para mim, porque eles são concorrentes da Amazon, eles são loja virtual e tudo mais, são e-commerce, né? Então faria muito sentido eles terem um concorrente à altura do Amazon Prime Video dentro do Mele Mais e tudo mais. Por enquanto está lá o streaming com várias coisas gratuitas, mas eu não me surpreenderia se eles entrassem na briga pelo Campeonato Brasileiro. Mas o fato é que a gente está esperando que a Globo entre na disputa pelos pacotes de plataformas pagas. Esse é o terceiro tópico do nosso vídeo. Afinal de contas, no Premiere, o que está acontecendo? Eles têm apenas os jogos da Libra, que hoje tem oito times na Série A, na configuração atual, e que se a gente for ver quem vai cair e quem vai subir, o mais provável é que continue desse jeito. Doze times para a Liga Forte União e oito times para a Libra em 2025. E é o que acontece, se isso se mantiver, o Premiere vai ter quatro jogos em média por rodada e esse pacote tem que dar para a TV Globo e também para o Sport TV, o que significa que o Premiere teria pouquíssimos jogos exclusivos em termos nacionais. Por isso é importantíssimo que a Globo compre pelo menos um dos pacotes da Liga Forte União. Que uma rodada tenha dois e outros três jogos exclusivos, né? E aí, em cada rodada, isso vai mudar. Até por isso, pela informação do Rodrigo Matos, e que bate muito com o que a gente estuda de mercado, é que a Globo não estaria nesse momento focando para transmitir o Campeonato Brasileiro da Liga Forte União em TV aberta. Mas isso significa que os times da Liga Forte União, como Corinthians, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, teriam menos audiência? Estariam fora da Globo na TV aberta? Não, não teriam, não. Por quê? Porque eles também vão aparecer em TV aberta na Globo quando jogarem contra os times da Libra, só que eles na condição de visitantes. Por exemplo, Flamengo e Fluminense é um jogo que a Globo poderá transmitir em TV aberta, porque ela já tem os direitos da Libra. Já Fluminense e Flamengo, não. Como Fluminense seria o mandante, o direito é da Liga Forte União. Se fosse a vez da escolha de um SBT, por exemplo, esse jogo poderia estar em outro canal. Mas os times que são da Liga Forte União vão aparecer sim na tela da Globo quando jogarem como visitantes. É o que acontece já com o Atlético Paranaense, que não tem contrato com o Sport TV e nem com o Premier, mas aparece nesses dois canais como visitante toda vez que joga nessa condição no Campeonato Brasileiro. Um quarto tópico é que eu tive acesso ao contrato da Libra com a Globo e pude perceber que realmente a Globo não tem qualquer meta ou qualquer limite ou qualquer marca de jogos para usar nas suas plataformas. O contrato é bem claro, ainda é uma proposta vinculante, mas na prática é um contrato. A Globo pode explorar os jogos da Libra como quiser, o que significa que se ela é uma rodada, ela tem quatro jogos, ela quiser transmitir só um em TV aberta, só um no Sport TV e os outros dois jogos ficarem no Premier, pode. Se ela quiser colocar tudo no Premier, pode também. Se ela quiser transmitir tudo em TV aberta, também pode. Um ponto importante do contrato da Libra com a Globo é que não vai rolar o bloqueio de praça, isso aí já está no contrato, eu pude ver, não tem nenhuma restrição à transmissão de jogos que aconteçam nos próprios estados e cidades, regiões e enfim dos estádios. Isso é bom para o torcedor, porque bloqueio de praça é uma coisa muito antiga e não dá mais para continuar com isso. Ou seja, se a Globo comprar um pacote, de repente os dois de plataformas pagas da Liga Forte União, ela só não vai ter o contrato de TV aberta, que seria um jogo exclusivo. Mas até isso está em dúvida, porque o Rodrigo Mato citou uma coisa na matéria que é, não está claro se o SBT, ao vencer a concorrência da Liga Forte União por TV aberta, teria a exclusividade. E eu vi, pessoalmente, o plano que foi oferecido às emissoras no começo desse ano. E lá estava bem claro que seriam sim 38 jogos exclusivos que nenhum outro meio transmitiria. Mas todas as negociações estão sendo feitas de um jeito, que aí o que está acontecendo? São flexíveis. De repente você faz um valor aqui, um valor ali, mexe aqui, mexe no número de escolhas e tudo mais. E é possível que esses jogos do pacote de TV aberta estejam também em outras plataformas. Tudo isso vai ser conhecido apenas quando a gente tiver o desenho definitivo, o desenho final com os detentores dos três pacotes da Liga Forte União. O que a Libra ganhou da Globo, por enquanto, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Só que esse valor está agora diminuído, porque o Corinthians não faz mais parte do bloco. Então já cai para 1 milhão e 100 mil, mais ou menos, um pouco mais que isso. E com oito times na Série A, como não cumpre a meta de ter nove, cai para 1 bilhão e 75 milhões, mais ou menos. Esse seria o valor que a Globo pagaria à Libra. Por contrato, a Libra exige, agora sem o Corinthians, porque é uma outra cláusula, que a Globo pague 55% de tudo que ela investir na temporada do Campeonato Brasileiro para os times da Libra. O que libera para gastar com a Liga Forte União algo em torno de 925 milhões de reais. A Liga Forte União, por sua vez, está prevendo arrecadar 1 bilhão e 500 milhões de reais no cenário com o Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. Se prevalecer a informação do Flávio Rico, do R7, que disse que o pacote aberto custa mais ou menos 500 milhões de reais, eles precisariam arrecadar 1 bilhão. Seriam 500 milhões de reais também com cada um dos pacotes de plataformas pagas. Não daria para a Globo comprar tudo, porque ela tem 925 milhões como limite. Mas, se fizer uma jogada para cá, uma jogada para lá, até poderia ser possível. O problema é a concorrência que vem de fora com o dólar. E aí, o que você está achando dessa história toda da Liga Forte União? Quem será que vai ficar com os direitos? Será que o SBT vai levar de verdade? Deixa os seus comentários aí, deixa o seu like nesse vídeo também. Eu vou te esperar no próximo, a cobertura completa do Campeonato Brasileiro de 2025 na TV. A gente já está fazendo aqui faz tempo. Um grande abraço para você, esse é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu! E aí E aí E aí